Patins, devido à morte, ao falecimento de Carlos Alberto Ferreira Rodrigues, foi aqui então respeitado o minuto de silêncio na luz do pavião Fidelidade, em homenagem felicidade ao jogo. Marlene Sousa, ainda Marlene com a bola, a rodar, a controlar, depois a jogar para trás para Maca Ramos, a arma ao remate forte, grande esticada de Maca Ramos, e depois na recarga está feito a 1 a 0 para a equipa do Benfica, um lance protagonizado pelas duas chilenas, oportuna, a virtuosa goleadora Cata Flores, ali à boca da baliza, a empurrar para o fundo das malhas. Ali a tratar da bola com classe, depois o remate fortíssimo de Miquela Balmaceda, recarga e golo a mais um, piste de Cata Flores, 2-0 Benfica. De novo a Cata Flores, aqui está a repetição, Marlene Sousa e a capitã do Senap, Catarina Martins, Senap que é um emblema, já o dissemos, fundado. Em 1916, em Dezembro, o décimo sétimo golo de Marlene nesta segunda fase do campeonato, o primeiro nesta partida, 3 a 0 para a equipa do Benfica. Já joga nas Séniores, muitas destas jogadoras de resto foram orientadas por Luís Machado. 4-0 Benfica, é trick na partida no jogo para Cata Flores. Não estamos com 10 minutos cumpridos nesta primeira parte, aqui está a repetição. Couté a indicar o desconto tempo pedido já, aqui está por Luís Machado, o treinador do Senap. E agora um grande golo, Micaela Balmaceda, a aproveitar os minutos que estão... Dominado claramente por parte do Benfica. E agora mais um grande golo, 6-0 Benfica, Maria Inês Severino, esticada forte. A bola conduta a sair ligeiramente por cima da trave da baliza do Senap, bola agora recuperada por Inês Severino. Bem jogado, grande golo! Que grande golo de Inês Severino a levantar os adeptos. Aqui Maria Inês Severino no jogo, e está a repetição. Grande trabalho técnico. 3-0 Benfica a não tirar o pé do acelerador. Sofia Silva. E mais um golo. E creio que este golo terá de ser atribuído a Maria Sofia Silva, pois não há autogolos, não há que abençoar a segunda bola, o golo é dela. Caso contrário, eu penso que Raquel Santos, adversária, foi essa a visão para já. Como me deparei, portanto, para já golo, há pouco para Maria Sofia Silva. E agora, o e-trick para Maria Inês Severino. Há pouco um toque subtil de Inês Severino, a bola a ultrapassar a linha de baliza, golo de lá. 9-0 para a equipa da Benfica. E agora 10-0, Sofia Silva, Maria Sofia Silva, de novo a marcar para as vermelhas. E aqui está a repetição. Rafael Santos. A jogadora a enclarar crescimento, a enclarar a ascensão no hockey patínico. Maca Ramos. O terro. E o golo do Benfica, 1-0 a golo para Maca Ramos. Esta é a marcar de Maca. 38 segundos no intervalo. Remato em zona central. Agora já vence por 11-0. Maria Sofia Silva e 12-0. Primeiro gol de Raquel Santos no encontro. Assistiu Maria Sofia Silva. Raquel Santos levantou o remato. E ainda numa altura em que faltam jogar dois minutos. E 31 segundos neste primeiro tempo. E está bem no lado por Cataflores e por Raquel Santos. A bola a separar para Raquel Santos. Agora Cataflores com a bola. Raquel. Marleno levanta, remata. Mafalda a alho na defesa. E depois na sobra Maria Sofia Silva a fazer mais um golo para a equipa do Benfica. Rematar diretamente à baliza ou então optar por entrar na área. É um livre direto e não um penalti. Opta pela segunda hipótese. Remate. E a defesa do Mar também feita. Sinal. Será a Deca campeão. O que ia acontecer? Será também um recorde grande de golo. Um hino ao hóquei patins. Execução fenomenal de Marleno Sousa na cara de Mafalda. Na partida. Aqui está a repetição. Dá um remato em rosco. Inês Sabrinho para a equipa do Benfica. Mal passo. Creio que foi de Inês Loureiro. E depois um grande remate. De novo a meia distância de Maca Ramos. Silda golo. E está a repetição. Maca Ramos em zona central. Remate poderosíssimo. Indefensável. E a Sofia Silva. Maca Ramos. Pode embalar para o remate. Muda de velocidade. Remate forte. E grande golo. Super golo. Genial este golo. Este da chilena Maca Ramos. Aqui está a repetição. Ali a fugir para o lado esquerdo do ataque. Uma jogadora que cumpre a sua segunda época no snap. Proveniente do clube criativo de antes da Milhado. Idade sénior. 17-0 Benfica. Segundo golo no jogo. Primeiro na segunda parte para Raquel Santos. Creio que é precisamente a assistir. Vou dar a separar para Raquel Santos. Marlène na área. Segundo posto. Gol do Benfica. Marlène Sousa a assistir. Maria Sofia Silva para o 18-0. Sexto golo do Benfica na segunda parte. Vantagem no marcador. E a repetição. Marlène. Que simulação. Contra-ataques desses sempre neutralizados pelo Benfica. Muito bem defensivamente. Melhor ofensivamente. Na primeira parte 12 golos nesta segunda. Neste segundo tempo 6. Marlène com dois golos. E ora o golo do Senado. Gol marcado por Matilde Machado. A 20 segundos do final do jogo. Um prémio para a equipa Aveira. Três golos para Cata Flores. Três golos para Maca Ramos. Um golo para Miquela Balmacedo. Gol apontado por Matilde Machado. Vai terminar o jogo aqui na Luz. 11 partidas. 11 triunfos para o Benfica. Líder isolado e incontestado desta segunda fase. Tchau. 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 Tchau.